Mas que é soberanamente justo e bom, isso a gente tem certeza, que ele é soberanamente justo e bom, porque em todos os momentos de dificuldade existem aqueles momentos em que nós recebemos carinho, afeição, amor, tratamento, cuidados, então ele sempre provê, quer dizer, temos que passar pelas dores? Temos, mas ele sempre provê também o outro lado, então se esse ser, se essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não deixa sequer uma folhinha passar pelo que ela não tem que passar, por que nós vamos passar? Então Deus é soberanamente justo e bom, provê todas as coisas, é um pai amoroso, e se ele nos ensina a amar, se ele nos ensina a perdoar, se ele nos ensina a ser solidários e amorosos com os semelhantes, por que ele deixaria que alguém sofresse nesse momento, num momento de extrema doação, de extremo desapego, porque embora a gente saiba que o corpo não é nosso, a gente acha que é, ainda fala, é meu corpo, como se fosse nosso de verdade, então, embora a gente saiba que não é, a gente se agarra ele de todas as formas, então esse, o fato da doação, que veio por conta aqui da carona, aqui dos embriões fertilizados e que podem auxiliar o outro, que é mais ou menos a mesma coisa, que podem auxiliar, eles não vão servir para nada, eles não vão se tornar uma pessoa, eles não vão ter espírito reencarnando neles, embora o espírito possa estar ainda ligado, porque existe, pode ou não existir, pode ou não, então, embora aconteça tudo isso, no momento em que ele for usado, esse espírito, se estiver ali, será desligado, feliz da vida, porque está auxiliando alguém a ter uma vida melhor, imagina uma pessoa que está numa cadeira de rodas, poder andar, poder sair daquela cadeira, gente, a gente não dá valor, ontem eu estava conversando com a fisioterapeuta, quando ela estava começando a fazer o trabalho com o meu braço, e ele não está levantando ainda, ele só vem até aqui, aí ela falou assim, esse está todo feliz, e esse aqui não está, mas você vê, olha que dificuldade agora, até ele aceitar isso, então a gente fica imaginando, é uma coisa à toa, que daqui a pouco ele está ótimo, mas e quem não tem essa esperança de andar, de movimentar os braços, a gente dá um valor quando a gente perde, a gente enquanto tem, a gente não liga, eu nunca me importei, nem nunca me concentrei nisso agora, estou concentrada, que ele não está levantando ainda, ele vai para frente e vai para trás, mas ele não sobe, ele vai subir, mas aí a gente fica imaginando, essas pessoas numa cadeira de rodas, que não tem esperança de botar as pernas no chão e andar como nós andamos, como a gente tem a benção de acordar de manhã e sair da cama, sozinha, né, e podendo uma célula-tronca fazer essas pessoas terem uma vida normal? Pois é, gente, essas vezes, é, para poder ajudar, olha, e os resultados são sempre permitidos por Deus, positivos ou negativos, porque Deus é a inteligência suprema, ele é o mantenedor desse universo, a gente não pode esquecer disso, é o mantenedor, né, então nada, tudo deve se fazer para salvar uma vida, para dar uma qualidade de vida melhor, e isso acontece em planos de provação e expiação, porque é a chance do espírito se melhorar, porque a gente está muito mais para a inferioridade do que para a superioridade, não é, a gente está mais para Hitler do que para São Francisco de Assis, é a chance da gente se aproximar um pouquinho mais do bem, fazer o bem para outra pessoa, está lá, em que consiste a felicidade, né, dos bons espíritos, né, então fazer o bem, é o único objetivo da vida que pode dar felicidade a alguém, é fazer o bem, a gente quando faz o bem, a gente fica em paz, e quer felicidade maior do que estar em paz, poder botar a cabecinha no travesseiro e dormir, dormir com a consciência tranquila, isso é felicidade, das maiores, das melhores, então isso aí, quando a gente faz o bem, a gente fica feliz, então uma alma, um corpo, né, que morreu, a alma que ocupava esse corpo, é o último ato de amor que ela pode fazer naquela encarnação dela, porque ela já morreu, né, é o último ato que ela pode fazer naquela encarnação, ela vai continuar fazendo muitos, mas assim, utilizando aquela personalidade dela, é a doação do órgão que ela não vai mais usar, né, e que ela permite, ah, mas se a pessoa fala assim, ah, eu gostaria muito de fazer essa doação, mas fulano não aceita, então se o fulano não aceita, ele que tem o livre-arbítrio dele, ninguém vai fazer isso contra a vontade dele, né, embora, né, essa alma de repente fosse ficar até agradecida, porque a visão do espírito é diferente da visão do encarnado, né, de repente ela ia ficar até agradecida por isso, né, mas é aquela questão de cada um pensar sobre isso, né, pensar sobre isso e fazer, olha, aquela, o banco de doação de medula, né, não causa problema para a gente, e se causar, gente, se a gente tiver um problema, se na doação de medula a gente tiver um problema, tiver uma infecção, tiver um problema sério, seja lá o que for, aquilo a gente teria que passar, ia passar de uma outra forma, não é porque está doando, apenas a explicação ali material foi a doação, mas nem se tem casos a respeito, né, aquela atriz, a Drica, aquela entrevista que ela deu, gente, emocionada, né, quer dizer, as pessoas que têm saúde, que podem, que têm idade, né, até o limite de idade, que tem um limite para isso, tem que pensar um pouquinho a respeito, né, se inscrever nesses bancos de doação, porque isso não causa doença para ninguém, isso não causa mal para ninguém, você vai, é como doar sangue, é como doar sangue, vai doar um pouco da medula, é como doar sangue, não vai afetar em nada a pessoa, em absolutamente nada, imagina a pessoa ter condição de vida, além, se ela não tivesse, se ela tiver que morrer, mesmo com a doação que ela recebeu, com a melhora que ela está tendo, ela pode até sofrer um acidente e morrer, né, que nem seja daquilo ali, mas só o ato em si, de solidariedade, de alguém doar alguma coisa em favor de outra pessoa, né, então a gente vê que isso aí é o objetivo da vida, é ser uma pessoa, solidariedade, bondade, ter compaixão, né, compreensão com a dor, com o sofrimento da outra pessoa, né, então isso aí é um caso a se pensar, eu vou fazer uma reuniãozinha, reuniãozinha, uma pesquisinha aí no livro dos espíritos, e procurar todas aquelas questões de novo, e achar essa que fala que tudo se deve fazer para salvar uma vida, então se está ao nosso alcance, por que não, né, por que não fazê-lo? Essa questão de solidariedade, está implicada também, né, no que está acontecendo nas favelas do Rio, tem até aqui, ó, uma pergunta, né, como explicar a luz do espiritismo, essa foi respondida, dia 28, a guerra e a violência do mundo, principalmente a guerra no Rio, né, nós não podemos esquecer que nós estamos no plano de provação e inspiração, passamos pela lei do trabalho, né, a lei do trabalho aqui, e comentamos, lemos aqui, aquele comentário de Kardec, no finalzinho dessa lei, que não é de se surpreender o mundo do jeito que ele está, a quantidade de espíritos que todos os dias são jogados na corrente social sem nenhum preparo, sem nenhuma condição, no mundo de provação e expiação, a materialidade, ela impera, é muito dinheiro do tráfico, é muito dinheiro que rola ali, aquelas pessoas não teriam condição de ter nada ali naquela situação, se não fosse isso para eles, teriam que trabalhar, viver de uma maneira mais simples, e no fundo, no fundo, eles nem aproveitam aquilo que eles poderiam aproveitar com o que eles ganham, porque eles não têm nem chance, às vezes, para isso, porque logo eles são descobertos, logo eles são presos, né, como aconteceu. Tinham, tinham. É, lá dentro. Mas o negócio é o seguinte, que não dura, né, muito, porque logo eles são descobertos, logo eles são presos, né, isso não é uma coisa que tenha uma durabilidade, né, como a gente conseguir uma casa confortável para a gente, morar nela, exufruir daquilo que a gente está conseguindo, sem ter que, a qualquer momento, ser surpreendido com a polícia batendo lá e nos prendendo, né, então, para eles, isso também não é interessante, mas o nível de evolução, de compreensão, é muito pequeno, né. Olha só, você fica imaginando um jovem que vive naquela condição lá, que é muito difícil, né, eles não têm as coisas direito, a maioria...